Música 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 Dizendo assim, ser feliz, feliz de flor Florever, sim, 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 de vai e vai Vê, dê, 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 bate e caminhar Bico de pena, vim de vendida E assim, sim, vai, de mim, vai Da qualidade, dá no rio Abrindo uma pão, de mim, não Mas só com salto de um morro Como de cor, sim, vai, sim, de cor De maniquete, maniquete, bem Dizendo assim, ser feliz, ser feliz de flor Florever, sim, 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 sim Vai, vem, 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 vem E pico de pena, vim de vendida A minha sensação, parte de mim Da qualidade, dá no rio Outra e uma, 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 uma Uma, 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 uma Só com salto de um morro Já conhecei o doente De a tarde, mas não sei Me dançando o caminho Sua, tchau, tchau, tchau Só com salto de um morro 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 Tchau, tchau, tchau Não, não sei Tá bom Tchau, tchau E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL